Fala aí galera, tudo bem? Com vocês aqui o professor Euripso, hoje nós vamos tocar um tema sobre literatura, literatura estrangeira e a gente vai trazer aqui a obra do Edgar Allan Poe, uma das mais famosas também, além do Corvo, que foi em 1845 a gente vai trazer aqui o Gato Preto de 1843. Fala um pouco sobre o Edgar, então vamos lá. Ele nasceu em 1809 nos Estados Unidos, ok galera? E a biografia dele é um pouco sinistra, por quê? Perdeu os pais muito cedo, foi adotado, depois já adulto perdeu a esposa e daí então a vida dele começou a ter percalço, começou a ter problemas, né? Ficou alcoólatra, teve problemas financeiros e morreu em 1849 aos 40 anos de idade, que para aquela época já era uma pessoa idosa, né? Velha, tá certo? Então o que que acontece? Era um período que nós estávamos vivendo aqui no Brasil em 1836, o romantismo, tá certo? Então, nos Estados Unidos também eles estavam com esse período, né? O período romântico, mas o Edgar Allan Poe, né? Ele foi o quê? Foi um dos pioneiros, um dos pioneiros da ficção, né? Ficção policial e aderiu aí esse gênero muito importante aí para que a gente pudesse, eu particularmente, né? Me deliciar com as obras dele, tá certo pessoal? Então o que que acontece? Nós vamos fazer um resumo aqui sobre a obra do Gato Preto, tá ok? Eu vou usar aqui os desenhos do Eric Cartes, tá? Lá de Santo André, para demonstrar para vocês e para mostrar para vocês como é que foi esse desenrolar tão obscuro, né? Tão sinistro assim, dessa obra, o Gato Preto de 1843, tá bom? Então vamos a ela? A nossa história, pessoal, começando o fim, quem diga Allan Poe, digamos assim A gente se depara aqui nessa imagem de um homem angustiado, ou será que estava com raiva, ou sem culpa Nem sempre ele foi assim É um homem de posses, uma esposa maravilhosa que o ajudava nas suas atividades Tinha uma casa linda, animais por todos os lados E era um homem extremamente carinhoso Mas o que trouxe aqui, nesta confissão? Parece não se culpar por isso Vamos lá? Numa noite qualquer, chega este homem em casa, embriagado Se depara com seu animal favorito Vamos chamá-lo de Plutão, outro que chamamos de Pluto Na tentativa de se aproximar deste animal preferido dele Algo acontece O animal acorda assustado e não aceita as carícias do seu próprio dono Sendo assim, parece que havia incorporado nele ali uma cólera Com muita raiva, ele pegou o gato pelo pescoço e tentou estrangular Imediatamente na tentativa de sobreviver, o animal taca-lhe uma mordida nas mãos Os olhos do homem se sobressaltam com muita raiva Ele tira do seu bolso um canivete e esfere o olho do seu gato E retira esse olho do gato O mal nasce dentro do coração deste homem Que passava o tempo Ele vai notar que as mudanças não foram favoráveis Com o tempo, o animal que havia sofrido a agressão do seu próprio dono Consegue sobreviver Os ferimentos deixam de existir Mas o gato não é o mesmo com o dono O dono começa a mergulhar nos seus excessos De pressa, ele começa a entrar na vida, no alcoolismo Ele encontra no alcoolismo A perversidade, algo começa a acontecer com ele Uma dupla personalidade Um dia qualquer, o animal já está morto O culpado é o homem A dupla personalidade, toma conta Ele mata o seu animal preferido Ele coloca sob uma corda e deixa ele pendurado em uma árvore Fica a admirá-lo Não se sabe se ele estava com remorso Não se sabe se ele estava apenas admirando o seu prêmio Porque ali a personalidade dele já estava sendo formada O animal já estava dentro dele Numa noite, a sua casa já em chamas Ardindo em chamas Gritos por toda parte da casa A esposa levanta correndo Junto com a criada, ambos Correm para fora A população notando o desespero da família Vai ao auxílio O homem com o olhar Longe Observando a casa Nota-se no seu olhar Será que é o arrependimento? Será que é o aumento da sua raiva? A obra de Edgar Allan Poe Cheia de mistério De repente Alguns dias à frente O homem junto com a população do vilarejo Vai até o local onde existia ali a sua morada, a sua casa Só uma parede estava erguida E ali a população abismada Paralisada Viu na parede a imagem de um gato gigante Com uma corda no pescoço Seria ali algo sobrenatural? Seria ali um aviso? Passar um tempo O homem já estava viciado no álcool Sempre visitava a taverna percebida dele Mas algo aconteceu interessante Uma surpresa Um animal, um gato preto Como que era o dele Que ele assassinou Que ele matou Apareceu E ele começou Uma amizade O gato desconfiado Ele desconfiado Desconfiado O animal passou a segui-lo constantemente Existia ali uma simbologia Uma marca A marca no peito do animal era algo muito estranho Com o tempo o animal já estava participando da família do homem E assim Um detalhe começa a chamar a atenção deste homem A esposa muito feliz Com o animal no colo Começa a cariciá-la O homem começa a observar a sua esposa diferente Vendo nela uma ameaça constante E de repente algo chama a atenção deste homem A cobrança vem na sua mente A raiva vem na sua mente O que ele observa atônito É que este animal também Era cego de um olho Ele começa a enxergar Quando a esposa levanta o gato A marca no peito do animal Tinha a marca de uma forca Mas seria a marca de uma forca Mesmo seria a confusão da cabeça deste homem Diante desta imagem O medo toma a fonte E aí ele fica desesperado O que que acontece Ele desce as escadas O gato sobressalta dos braços da esposa E este homem começa a pensar coisas horríveis na cabeça Ele começa a ver a causa de tudo A pobreza que tomou conta da sua vida A perda de tudo que ele tinha E o gato ali na frente tentando correr Se enrola nas pernas do homem Ele tropeça, cai, o gato corre E este homem enraidecido Começa a culpar o gato por tudo que aconteceu na vida dele Assim ele pega um objeto O machado Com o gato parado à frente A esposa vem correndo Já notando o perigo Ele pensa É preciso eliminar o mal Mal sabe ele que o próprio mal já estava dentro do próprio coração Ele desfere o primeiro golpe O animal consegue escapar Na tentativa de desferir o segundo golpe A esposa intervém E segura o machado Já era tarde O demônio já estava presente dentro do homem Seus olhos já não eram os mesmos Ele desfere o terceiro golpe E enchei no crânio da esposa Que mora Sendo assim O amor da sua vida já não existe mais Nada é desespero É preciso fazer alguma coisa A fuga Mas a preocupação dele não era nem mais a esposa A preocupação dele era o gato Onde estava esse gato maldito Que trouxe a desgraça para a minha vida A raiva tomou conta deste homem Era possível fazer alguma coisa De imediato ele tem que eliminar a prova O ato maldoso que ele fez Ele precisava esconder o corpo da sua esposa Em busca de tudo Ele se depara com uma parede morfaga Começa a destruir a parede Retirando os tijolos E lá imediato ele coloca o corpo Dentro da parede Ele observa todo o local Lá embaixo da sua casa E precisa fazer a sua gamassa Ele sai do local onde estava a esposa Lá estava ela Dentro do buraco Deitado Quando ele retorna cegamente Começa a cobrir o buraco Com os tijolos E vai cobrindo com a sua gamassa Mal feita Mas de repente ele começa a colocá-la Do jeito que estava antes Começa a cobrir o rastro Do crime Era preciso fazer alguma coisa Era preciso ter um árvore Alguma coisa eu preciso fazer Ele não estava mais preocupado com o grato Imediatamente Ele começa a subir as escadas Nota-se na escada E com uma escuridão Começa a acompanhá-lo Ele percebe que dentro dele Já não era mais ele Ou era Uma personalidade Obusta Uma mal personalidade Sincera E para ele nada havia acontecido Depois da morte da esposa Ele estava com o coração mais aliviado Que coisa O sumiço do gato já não era tão importante Era o álido Ele precisava ir até a polícia E dizer A minha esposa desapareceu Diante das investigações Diante do fato do homem ter ido lá E indica que a esposa havia subido No dia seguinte A polícia já instala a sua porta Este homem recebe A tropa Recebe todos os policiais E já começa a investigação Tudo acontecendo Comum Normal para a polícia Estava ali um homem parado No meio entre eles E a polícia fazendo perguntas Investigando Observando o local De repente este homem Começa a falar coisa com coisa Imaginando Algo espetacular Na sua vida A polícia não achando nada Deveríamos ir embora Já não precisariam estar aqui O homem Mudou por completo Ele começou a gritar Nunca fui eu Começou a dizer que a casa dele Era bem construída Que tinha Tudo bem arquitetado As paredes estavam bem formadas Mas a polícia Mas a polícia começou a observar Diferentemente Mas continuou Sobre a escada Disseram O que eles estavam pensando Coitado do homem Já estava Perturrado demais Temos que ir embora De repente De repente esse homem De repente esse homem Com uma raiva tremenda Começa a bater na parede Onde estava Sua esposa Enterrada E lá de dentro O sobrenatural Derrucia Um grito ensurdecedor A polícia Começa a observá-lo Diferente O homem Enraivecido Começa novamente A bater na parede E o grito Começa a aumentar Dá a impressão Que este homem Queria se mostrar superior A polícia Retoma Uma parte da polícia Vai para a parede Outra parte Segura Um homem Enraivecido Descontrolado E gritam Prendam A este cidadão E eles começam A quebrar a parede E dentro da parede Estava lá O gato Sobre o corpo Cadáver Cadavérico E a mulher Estava ali A prova do crime Estava ali Impressionante É que o gato Sobreviveu Como que ele estava ali dentro É a obra do Edgar Allan Poe O nosso questionamento Um abraço Para todo mundo E o brito E o bebê A morte E o que ele está E o coração É o melhor É o mesmo